Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, ou se vai tomar um Kamehameha. Oofinho, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu também, quero dormir o dia inteiro. Mas antes eu quero que o pessoal deixe o like, se inscreve no canal se não é inscrito, porque hoje a gente vai fazer uma arte muito legal. Uma arte? A gente vai jogar... A gente vai jogar algo com você? Não. Bom, a gente vai fazer uma pixel art. Pixel art. Você sabe o que é isso? Eu sei, eu tinha um ser melhor de pixel art. Vai, faz uma pixel art rapidinha do Homem-Aranha, pra mostrar como é que faz, vai. Rapidinha, vai. Bem rapidinhozinha mesmo. Não, tudo bem, então, ó. Aqui as perninhas, tá ligado? Vai. Espera que eu buguei. Aqui as perninhas. Tu. Isso. Isso, aham. 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 Tu, tu. Aqui o azulzinho, tá ligado? Pau, pau, pau. Aí, isso. Aqui o bracinho. E a cabeça. Caraca, é o Homem-Aranha mesmo isso aí. É o Homem-Aranha estilo, estilo eu. É o Venom, o Homem-Aranha, tá ligado? Porque o Venom é grande, não é o Venom do herói. Então, o filho. Mas agora, sério, vamos usar nossas duas habilidades pra fazer uma ultra pixel art do Spider-Man. Que tal? Então, vamos fazer a fusão. Bora? Bora. Você sabe que nós dois juntos, nós sabemos fazer umas pixel art muito fera. Vamos lá. Começando com a botinha. Você vai fazer em cima da arvorezinha mesmo? Vou, vou, vou. Spider-Man, eu vou fazer uma cola aqui, né? Porque eu tenho que lembrar como é que... Não, não pode fazer, Trevinho. Não posso. Não, é pixel art. Só é de um bloco assim, sabe? Ah, você quer fazer pixel art mesmo? Achei que só era... É, pixel art. Porque nós você... Acho que é que é aqui, assim. Assim, ó, Finn? Pera. Eu acho que é assim, não é? Eu acho que sim, Trevinho. Vamos lá. Será que a gente coloca a bota pra frente ou pro ladinho? Vamos colocar pro ladinho, assim. Daí ele vai estar de ladinho, assim, ó. Isso. Só que esse bloco no meio aqui não existe, eu acho. Pera. Bota esse bloco no meio, que daí é como se a gente tivesse com as botinhas de ladinho, tá vendo? Olha lá. Ah, não. Ah, entendi o que você quis dizer. Aqui é pronto. Olha, gostei. Gostou? Gostou? Não, não, não. Deixa assim porque daí eu vou aparecer ali de lado, ó. Tá vendo? E agora ele tá de ladinho, Finn. Tudo bem, Trevor? A roupa em cima é azul no ladinho, né? Pera, não é esse azul. Acho que é esse aqui, ó. Não, tudo bem, né, Trevor? Não, tudo bem. Tudo que eu falo é outra coisa, tudo bem. Ô, Vinho! Não, acho que eu vou sentar ali. Não vou fazer nada. Ô, Vinho, me ajuda aqui, vai, vai. O melhor é a gente tentar fazer a cara. Só que hoje a gente não vai usar dentinho. Por que não? Hoje vamos tentar achar outra coisa. Sem dente? Vai ficar top. Sem dentinho dessa vez. Não, não vamos fazer ali banguela. Eu não tinha pensado nisso. Acho que assim fica mais da hora, acho. O Vinho... Não, ele parece um X-Men, assim. O quê? Nada, Trevor. Vamos fazer ele soltando o Tailwind, bora? Bora. Aqui, ó. Ó o bracinho pro lado, aqui, ó. Ah, não, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Ele parece uma Lula agora. Não viu nada, Elfim. Não viu nada, Elfim. Mano, meu toque não deixa. Não faz ainda um Trevor Tu não entendeu ainda o que eu quis dizer Ele tá meio de ladinho, tá vendo, Alfinho? Ó, tá vendo? Olha de longe Olha de longe O que? Não entendeu ainda? Não, que o braço tão marcou Mas usei, é por causa que ele tá de ladinho Alfinho, tá vendo? Aí é como se essa parte aqui estivesse pra trás, entendeu, Alfinho? Não, né? Não entendeu, né, Alfinho? Não, vamos lá Vamos fazer Não, dessa vez a gente tem que fazer uma cara muito legal do Homem-Aranha, Alfinho Acho que vamos colocar mais pra baixo aqui, acho o olho Vamos ver como é que fica aqui embaixo Acho que eu vou sentar uma cadeirinha, Alfinho Não, Alfinho, tá fazendo, Alfinho Pera, calma, eu tô vendo como é que fica Ó, vamos ver Vai, deleta, vai Não, não, dessa vez tá bom Tô esperando Vai fazendo aí, vai fazendo aí Tô esperando Isso, vai fazendo aí, vai Isso Boa Tá certinho, Alfinho O que? O que você tava achando que eu vou deletar? Tá mó top, Alfinho O que é isso? Aí não dá, né, Alfinho Ele tá de ladinho, mano Ele tá olhando pro ladinho, Alfinho Alguma coisa de certo, de errado Não está certo Pera Olha, parece que ele tá de ladinho, Alfinho Pera, tem que colocar um pouquinho pra baixo Isso aqui Agora sim Pera, pera, pera Não é string o bagulho? É web, não é? Ah, é web, verdade, claro Pera, vamos fazer uma carinha pra ele, mano Pera aí Como que a gente pode fazer uma cara super da hora pra ele, Alfinho Esse é o cabelo dele? Ele é o cabeça de teia É o suplo de teia, eu O que ele que falava que ele é a cabeça de teia? Não lembro Ah, os inimigos dele Ah, homem-aranha, cabeça de teia Parece um saiyajin de cabeça de teia É um super saiyajin de teia É que agora ele não solta só pela mão já a teia, tá ligado? Ele solta pela cabeça também Ele ficou tão bravo, tá ligado? O pessoal reclamava que ele soltava a teia e colocou até na cabeça Até no pé solta a teia agora Vou fazer ele bravo aqui, mano Aqui, ó Tá bravo, ó Vai ser que não ficou bom, Alfinho É, ficou legal Se a gente contornasse, será que fica melhor? Não Contorna, né, Alfinho Não, Trevor, tudo bem Será que fica legal, deixa eu ver Já tava fazendo, né, Alfinho Ah, já tô fazendo tudo Você não tá na cadeira Ah, já já tô lá É, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Oh, ficou legal, Alfinho O quê? Só o bigodão aqui, né? Ah, pera, pera Aí, agora sim, ó O quê? Olhando, o que é isso? O Homem-Aranha, o que é isso? Pera, vamos ver, acho que é aqui Aqui, ó Olha, tá vendo? Soltou esse Homem-Aranha hoje, Alfinho Olha o dentinho Aí, pronto, mano Pronto, acabamos lá Manha, manha, manha Sr. Cake Sr. Cake? Eu não deixei ele em casa? Manha, manha, manha Como assim, Sr. Cake? Ele tá aqui, ó, vem cá Manha, manha, manha Quem tá querendo dizer como assim Tu também quer brincar? Manha, manha, manha Tu fez uma pixel art também, Sr. Cake Manha, manha Cadê? Ah, é pra gente seguir essa flecha Beleza Tudo bem, Sr. Cake Não se preocupe Não se preocupe, Sr. Cake A gente vai seguir essa... Tô voltando Aquele Homem-Aranha tava tão humilde, né, Alfinho? Não, tu deve ter... Não, não, não Volta aqui, volta aqui, Alfinho Volta, vem, vamos aceitar a realidade, Alfinho Não, tô saindo já Vem, Alfinho Tô indo embora Quando é que eu ia pensar que madeira Ou uma terra Seria uma boa decoração pra um Homem-Aranha? Nunca! E como que eu ia pensar que uma lã roxa Seria uma boa decoração pra um Homem-Aranha, Alfinho? Pera aí Alfinho, eu juro, tem do coração de tudo, Alfinho Alfinho O quê? Não! É a reconstrução do Sr. Cake Ele vai ficar bravo com você Dúvida? Vai Vai? Não Ah Eu vou embora Vamos embora, vamos embora Não, olha isso aqui, não O Sr. Cake é hacker, isso sim É mesmo? Sr. Cake Ah, tá bom Ele é o Sr. Cake, Alfinho Tem que entender isso Ele é o Sr. Cake, Alfinho Vamos voltar pro nosso Homem-Aranha cabeludo de teia? Vamos Eu prefiro muito mais ele Eu também Tchau! 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 Tchau!